Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show. Resumo do capítulo 253, sexta-feira, 3 de maio, na novela As Aventuras de Poliana. As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Ruth se anima com a visita de Bento à sua casa. Brenda fica brava com Jefferson, achando que Guilherme foi falar com ela a pedido dele. Filipe questiona Débora sobre os elogios que a tia tem feito à Kérsia na aula. Poliana e João convencem Luísa e Marcelo a irem à padaria. Guilherme pede Verônica para mandar Débora ir embora e ela escuta tudo. Bento conhece a casa de Ruth e encontra um piano lá e começa a tocar a música que é tão especial para a diretora que fica tocada. Mario, Luís e Gael imaginam que o Sr. Pendleton é um vampiro e ficam assustados. Yasmin pede ajuda a Luísa para que ele a ajude a participar de um concurso de beleza e fazer um vídeo. Guilherme conversa com Glória sobre Débora ser inconveniente em permanecer em sua casa. Pendleton convida sigilosamente Sérgio, Joana e Cláudia para um coquetel em sua casa. O Liana pede a Duval que eles doem os pães que sobram na padaria para quem mais precisa. Nadine conta a Roger sobre o evento. Ruth vê seu vídeo na internet. Marcelo, Duval e Luísa também são convidados para o coquetel. Bento conta a Kérsia sobre como foi conhecer a casa de Ruth. Glória vai à casa de Roger e fala para Débora ir embora. No capítulo de sexta-feira será destaque que Filipa irá questionar Débora o porquê ela está elogiando muito Kérsia. Então o fato de Débora estar elogiando Kérsia irá criar uma certa inveja em Filipa, já que a tia só dá elogios para ela. Outro fato que chamará a atenção é que Bento conhecerá a casa de Ruth. Há um segredo entre Ruth e Bento que está sendo revelado. Então Bento conhecerá provavelmente a sua futura casa. Também no capítulo de sexta, Pendleton irá oferecer um jantar para Sérgio, Joana, Cláudia, Luís e Marcelo. E nesse jantar ele irá revelar alguns segredos da vida dele para essa galera aí. E isso chamará muita atenção. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. se inscreva no canal e nos acompanhe aí. Até o próximo vídeo. Tchau!